Pô, ele tá espalhando muito lixo! Então, o que ele vai fazer? Esse hater hoje não escapa! Vocês vão se arrepender, Rafa! Bora! Eu não acredito que isso tá acontecendo de novo, Luiz! Luiz, olha isso! Olha isso aqui! Olha isso! É um hater! Isso é um hater! Isso é em tempo real? É em tempo real, tá acontecendo! Ele tá lá na frente! Ele tá lá agora? Tá lá agora! A gente tem que fazer alguma coisa, Luiz! Caraca, olha o que ele tá fazendo, amor! Ele tá destruindo tudo! Ele pegou o lixo! Ele pegou o lixo! O que essa pessoa pensa, amor? Oi, sério! A gente vai fazer alguma coisa! Não dá! Não tá dando! Vamos lá falar com ele! Vamos lá falar com ele! Oi! Como que ele fica destruindo? Como que ele fica destruindo as coisas? A gente tem que falar lá com ele! Ele tá espalhando muito lixo! É! Ele tá espalhando tudo! Ele tá sujando! Sabe? Ele tá destruindo as coisas! Caraca! Sabe? Você viu? Você viu? O que que tá fazendo, Marta? Tá rasgando o papelão! Tá fazendo as coisas! Tá no meio ali da... Vamos lá! Vamos lá! Mas, pô! O que que a gente vai fazer? Ué, Felipe! Vamos falar com ele! A gente não pode ficar com medo, não! A galera falou que tá com a gente! Eu vi os comentários! O pessoal deu muita força pra gente! É isso aí! E a gente vai lá falar com ele! Vamos lá! Sério, Rafa! Isso é muito grave! Eu já tô bolado demais! Eu também, Felipe! Eu tô irritada! Tô muito irritada! Vai, vai, rápido! Olha só! Você de novo aqui? De novo aqui? Você tem que pegar tudo e botar lá na lixeira de novo? É, por favor! Cata! Ah, tá que eu vou catar! Eu não vou catar nada! Se vocês não querem sair por bem, vocês vão sair por mal! E é isso que eu vou fazer até vocês resolverem sair! Eu já falei com o meu pai! Eu já falei pra vocês que eu falei com o meu pai! Ele já tá... Mas não dá, porque vocês me atrapalham morando aqui! Vocês são chatos! Vocês ficam fazendo festa! Vocês ficam... A gente nem faz festa! Tá confundindo! Eu não quero mais vocês aqui! Eu já falei com o meu pai! E ele tá vendo com a administração e ele vai tirar vocês! E até vocês saírem é isso que eu vou fazer! Olha só, Felipe! Cata! Vai catar! Cata! Cata! Eu não vou catar nada! Bota no saco de novo! E pode filmar! Pode filmar o quanto você quiser! Aposto que nem vai dar view esse vídeo! Não vai ter nem 50 mil likes! Vocês são flopados! Isso que vocês são! A gente não é flopado nada! Você tá falando de gente flopado, galera! Vocês são! A gente não é flopado com você nenhuma! Vocês são sim! A gente não é flopado! Felipe flopado é quem, tipo assim, não tem mais mil! Mas você tem canal? Você tem canal? Não tenho, mas e daí que eu não tenho? Você quer flopado, você é flopado! Que vocês, se eu tivesse, ia ser melhor que o de vocês! O que eu faço? Ele tá falando de gente flopado, Rafa! Ele tá falando de gente flopado e outra coisa! Além dele tá falando de gente flopado, Felipe tá falando que o nosso vídeo não vai ter nem 50 mil likes! Nossa, Rafa! Eu tô bolado de... O que ele tá fazendo? Mas será que a galera não vai deixar? Eu não sei! Galera, deixa... Deixa o like pra ele... Pra ele... Olha aqui, Rafa! Ele tá sujando tudo! Olha o que ele tá fazendo! Tá vendo a câmera de segurança aqui, né? É, olha só! Tá tudo sendo registrado! Tá sendo filmado, né? Tá tudo sendo registrado! A gente vai postar... Tá sendo filmado! O que é isso? Aí, o que eu faço com a câmera de segurança? Tá jogando... Cara, ele jogou! É? Tu vai fazer isso com a câmera mesmo? Vou fazer! Pode filmar! Eu faço com essa aqui também! Você quer ver? Não, não quero ver nada não! Isso daqui é um instrumento de trabalho! Olha o que ele tá fazendo! É... Ele tá fazendo! Vou tirar da planta aqui! Vou tirar da planta aqui! Tirar da planta! A gente cata! A gente cata! Isso daqui não vai abalar a gente não! A gente vai catar! Isso daqui não vai abalar a gente não! Isso daqui não vai abalar a gente não, tá bom? E olha só! Você pode ir embora, tá? É! Não vai pisar não, pode ir embora! Tchau! Você tá falando demais! Fleta! Você tá doido! Você tá doido! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Sim! Eu vou pegar! Ele foi embora! Ele foi embora! Rafa, ele foi embora! Ele vai ver! Ah, não! A gente tem que descobrir onde é a casa dele! É verdade! Ele corre muito! Ele tá com o lixo em mim! Eu vi! Ele tá com o lixo em mim! Rafa, quando ele voltar aqui, a gente tem que preparar alguma coisa! Felipe, a gente vai preparar o quê? Eu já sei! Eu já sei! O que você vai fazer? Vou ligar pro montanha agora! Liga pro montanha! Vou ligar pro montanha agora! O montanha tinha que estar aqui de prontidão! Vou ligar agora pra ele! Cadê o montanha que não tá aqui de prontidão, Luiz? Gente, isso é possível, cara! O montanha não tá aqui! Olha só, gente! Quanta coisa! Ele deixou tudo sujo aqui! A gente que vai ter que catar! Fala, Luiz! Fala com ele! Ainda não atendeu, não? Montanha? Oi, montanha! Tem como você dar um pulinho aqui? Rapidinho aqui na frente da nossa casa! Aconteceu! Não! Foi aquilo que eu te falei! Aquele hater que não gosta do canal! Vem aqui pra tu ver o que aconteceu, por favor! Rapidinho! Tá bom! Tá bom! Falou que daqui a dois minutos tá aqui, Rafa! Dois minutos, Felipe? A gente faz o quê? Não, deixa aqui! Deixa aqui! Que aí o montanha vai ver! Pro montanha vai ver, né? Olha só! Vou tirar foto! Tá tudo gravado aqui também, Rafa! Não, mas eu vou tirar foto! Eu vou mandar agora pra administração! Agora! Mas o que ele tá falando que o pai dele é... Tá tirando foto! Falando que vai falar com o pai! Ele pode ser mentiroso também! Mas se ele for... Se ele for o filho do dono do condomínio, né? Complicado também, né? Não, sério, gente! Isso daqui já tá estressando bastante! Porque tudo bem a pessoa não gostar do canal! Mas, pô, fazer isso daqui... Sério, olha só! Sujou tudo! A gente nunca teve um hater assim! É... Todo mundo sempre falou que gosta do canal! Eu não sei por que ele tá fazendo isso! E ainda tá chamando a gente flopado! Falando que não dá view! Que não tem... Que a gente não tem like! E, sério, vocês sempre deixam likes! Vocês sempre deixam comentários fofos no vídeo! Eu não tô entendendo por que ele tá fazendo isso! Eu acho, na verdade, que ele queria ter um canal igual ao nosso! E por isso ele tá fazendo isso! Não, rapaz, sério! Eu tô muito bolado mesmo com isso! As pessoas deixam like sim! E ele fica falando isso ali! O Montanha chegou! Ai, que... Montanha! Montanha! Tá tudo bem, Montanha? Tudo tranquilo, tudo tranquilo! Montanha! Quando a gente mais precisou, você não tava aqui! Sinto muito, sinto muito, sinto muito! Olha só, Montanha! O que o hater fez? Você acha o certo? O hater apareceu na nossa casa! Você foi um hater? Foi um hater! Foi um hater! É o que a gente falou! Tá tudo gravado aqui! Eu achei que você tivesse dado uma festa de arromba ontem! Não! Não foi, Montanha! Não! Foi o hater! Ele pegou tudo aqui, rasgou! Jogou lixo na Rafa! É! Na cabeça dela! Eu saí correndo atrás dele, mas ele saí correndo pra lá, ó! É, Montanha! Você tem que fazer alguma coisa! Não pode ficar assim! Sinceramente! Não pode, não pode! E outra coisa! Ele já apareceu aqui outro dia e você não tava! Você tá o quê? Férias? São férias? O que houve, Montanha? De vez em quando a gente tem que dar um passeio, né? Relaxar um pouquinho! Foi muito estresse no trabalho! Ah, isso daí tá certo mesmo! É, mas... Mas aí é casa! Mas é importante que eu tô aqui! Agora ele tá aqui! Agora vamos resolver isso! É o seguinte, Montanha! A gente tá pensando aqui em deixar a porta da casa aberta! É, como uma estratégia! Uma estratégia! Um chamariz! Um chamariz! É isso! Só que aí tu tem que ficar escondido por aqui! Tu não pode... Hoje, pelo menos, fica por aqui! É, pelo menos hoje! Já que você tá aqui, de prontidão, faz a prontidão na nossa casa! Como eu estou no erro, como eu tô devendo, vou fazer serão hoje aqui! Tá bom! Então, beleza, Montanha! Fica de olho! Qualquer coisa, você vem atrás dele! Esse hater hoje não escapa! E a gente vai ficar gravando tudo pra mostrar pra vocês também, galera! Se o hater voltar, a gente vai estar gravando! Boa, boa, Felipe! Aí, Montanha, tu se esconde! Porque se ele... É, ele vai te ver! Se ele cair, vai dar ruim, né? Obrigado, Montanha! A gente deixa o lixo ou a gente cata, Rafa? Eu acho que é melhor a gente deixar! A gente deixa aqui, né? Deixa, deixa! Tipo assim, como se a gente só tivesse ido lá atrás rapidinho! Pode ser! Ali, o Montanha se escondeu ali, ó! Tá escondidinho ali, não dá nem pra ver! Não dá nem pra ver! Não dá nem pra ver! Boa, Montanha! Ele tá ali, ó! Tamo junto, Montanha! Como ele foi pra lá, ele deve vir de lá! É, deve vir de lá! Né? Deve vir de lá! A gente já abre, deixa bem aberto aqui! Fica encarada a porta da mansão! Fica encarada, aberta! E a gente, Rafa, a gente pode ficar daqui, ó! Vem cá, vem cá! A gente pode ficar daqui, ó! Rafa, de trás do seu carro, tá vendo? Dá pra ver tudo ali! Mas você acha que ele teria coragem de entrar aqui na mansão? Claro! Ele é hater! Viu entrar? Ele acha que o condomínio é dele, ele acha que a rua é dele, que tudo é dele! É claro que ele vai entrar aqui e ele não tá nem aí! Só que aí que tá! Quando ele entrar, se ele entrar, o Montanha vai tá ali! E aí? Boa! Aí já era! Boa! Aí a Montanha é nele! Montanha é nele! Boa! Galera, a gente já tá aqui há muito tempo e, sério, eu já tô ficando cansada porque nada dele aparecer, eu acho que ele foi pra casa, mas ele desistiu! Mas eu acho que a gente podia ficar pelo menos mais uma hora, duas aqui, só pra ver se ele vai aparecer! Mas, Phil, sei lá, ele tem a estratégia dele, aparece, depois ele some... Volta depois de dias! Volta depois de dias, a gente não tem como ficar preparado, nem esperando esse tempo todo que a gente tá! Vocês podem comentar aí, galera, também ajudando, tipo, comenta alguma coisa pra que a gente possa fazer sobre isso, mas a gente vai esperar pelo menos mais uma meia hora! Meia hora, meia hora, vai! Meia hora! Será que o Montanha tá lá ainda? Ah, ele falou que ia ficar! Ele deve tá! Escutou isso? Escutou? Será que é ele? Meu Deus, acho que é ele, Rafa! É ele mesmo! Felipe, é ele! Ah, tá, eu falei! Sabia que ele ia entrar, Rafa, eu sabia! Felipe, meu Deus! Descone, descone, descone! Meu Deus! Ele tá em um grato! O que ele vai fazer? Olha! Meu Deus, ele tá invadindo a casa! Ele tá invadindo a casa! Cadê o Montanha? Cadê o Montanha? Será que o Montanha não... Meu Deus, olha ali, Rafa! Ele tá te furando tudo! Ali! Montanha! 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 Vai, Montanha! É! Isso, hein? É! É! O que vocês fizeram? O que você tá fazendo aqui dentro? O que você tá fazendo aqui dentro? Você entrou na nossa casa? Você acha que é assim? Olha só, tirando as coisas aqui! Eu vou sair para entrar um chão, sou! Uma porta trava aberta! E aí você vai sair entrando na casa dos outros? Montanha, você tem que tirar eles daqui, sério! Viu que ele invadiu na montanha! Esse aqui é o nosso segurança, segurança no condomínio, tá? Tira eles! Tira eles! Segurança no condomínio? Sim, senhor! Você trabalha para o meu pai, você devia estar do meu lado! Tira eles daqui! Pô, ele trabalha para a gente também, ele é a nossa segurança, né, Montanha? O seu pai me contratou aqui no condomínio? É! Vamos saber! Meu salário não tem aumento há muito tempo! É isso, Montanha! Onde você tá? Sai daqui! O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele tá atacando a montanha! Meu Deus! Você não sabe com quem você tá mexendo não, cara! Sai de perto de mim vocês, hein! Sai daqui! O que é isso? Boa, Montanha! Pega ele, Montanha! Pega ele, Montanha! Pega ele, Montanha! Ih, já tá espregando aí! Pega ele! Parou! Não tá mal na parede! Cerca, cerca, Rafa! Cerca! Boa! Boa! É essa Montanha! Olha, você vai se arrepender! Eu vou me arrepender, né? Vou me arrepender, né? Vou me arrepender! Leva ele, Montanha! Leva ele fora! Leva ele, Montanha! É o hater! Olha, vocês vão pagar por isso! Ninguém taca lixo na minha patroa! Vocês vão pagar por eu! Boa, Montanha! Montanha! Eita, Deus! Vocês vão se arrepender, Rafa! Bora! Meu Deus! O Montanha jogou ele na piscina! Bora! O que ele falou? Não joga lixo lá, patroa! É isso! É patroa! É patroa! Vai! Tá bom! Eu vou sair! Isso, Montanha! Expulsa ele, Montanha! Mas eu vou voltar, hein? Não vai voltar nada! Vocês vão se arrepender do que vocês estão fazendo! Se você voltar, vai tomar outro banho! É isso! Boa! Não é para ele? É isso! Pô, como que... Rapaz desse faz isso? Arruma mais coisa pra fazer! Vai arrumar uma namorada, alguma coisa assim! Eu tenho namorada! Já tem namorada o quê? É! E você tá assim... Perto do bolavílio dos outros! Vai namorado! Vai daqui! O que é isso? O que é isso, Montanha? Não deixa não, Montanha! Agora eu pego esse cara! Pega, Montanha! Não pega ele, Montanha! Pega! Pega! Volta aqui, meu irmão! Ele sempre vai pra lá, Montanha! Vê onde é a casa dele, Montanha! Montanha! Montanha vai atrás dele! Ele tá indo lá! Montanha tá indo atrás dele lá! Rapa! Rapa! Montanha vai atrás dele! Felipe, você viu o que aconteceu aqui agora? O Montanha jogou ele na piscina, ele deve estar muito irritado! O negócio é se o pai dele realmente for o dono aqui do condomínio, né? Cara, se o dono vai mandar o Montanha embora! Não, mas a gente contrata o Montanha, o Montanha já contratado o nosso mesmo! Tudo bem, mas a gente vai ter que ficar exclusivo aqui pra gente! Fica exclusivo! Bom, melhor, que ele fica montando uma base aqui na porta! Melhor! A gente monta uma guarita aqui pro Montanha! É, a gente pode fazer aquelas cabines que tem ali pelo condomínio, a gente bota uma na nossa porta! Aqui na porta! Tipo aqueles banheiros químicos! É, é isso aí! Boa, boa! Realmente, é muito complicado! Agora a gente vai ter que catar tudo isso! A gente vai ter que catar tudo! Galera, comenta aqui o que vocês acham que a gente deve fazer! Se o hater voltar aqui, o que a gente faz! É, galera, comenta bastante! A gente precisa da ajuda de vocês! E comenta uma mensagem de carinho pra gente também, porque depois ele ter falado... Ali, Rapa, o Montanha tá voltando! Montanha, pegou ele, Montanha! Montanha, pegou? Pegou? Não pegou! Não pegou, Montanha? Infelizmente, ele conhece esse condomínio bem! Ele entrou em algum beco e eu não consegui achar mais ele! Montanha! Caramba, olha só! Montanha, você vai ter que ajudar a gente! Tamo aqui pra isso! Vamos arrumar essas coisas! Obrigado, Montanha! Obrigada! Galera, deixa muito like no vídeo, se inscreve no canal e também deixa uma mensagem pra gente ficar mais feliz, sabe? Deixa um comentário fofo! É isso aí, galera! Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau.